Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um produto totalmente diferenciado, é uma coisa muito louca, é um carregador, só que espião, ele tem uma câmera nele, então não saia daí, não deixe de se inscrever no canal e já vai deixando seu like, porque o produto é diferente mesmo. Bora! Então galera, o produto chegou aqui, eu não abri ainda, ainda não vi, não fiz nada, tá bom? A gente vai ver ele aqui e vai testar. Primeiro eu vou fazer o unboxing aqui, como é um vídeo de unboxing, primeiras impressões, eu vou abrir aqui a caixa pra gente ver o que é que tem dentro dele. Foi a empresa Camduck, eu vou botar aqui o nome, pra vocês verem o link vai estar na descrição do vídeo, lógico, como sempre. Veio aqui um manualzinho, também pra você baixar o aplicativo. Camduck é o nome do aplicativo, pra iPhone, pra Android, é o aplicativo do cachorrinho. Então, vamos ver aqui o que é que veio nesse kit, e é lógico que eu vou testar ele o mais rápido possível aqui. Esse aqui é o pé, tá? Pra ele ficar retinho aí na mesa. Você tem também aqui um pendrive microSD, legal, USB 2.0. A gente tem um cabo, vou mostrar pra vocês, um cabo que é uma fonte, né? Então é uma fonte, tá aqui. E também a gente tem aqui o bicho, não tem mais nada aqui dentro. Tem uma paletinha aqui, você deve precisar abrir alguma coisa. Então tem uma paletinha aqui já pra você abrir. Que bagunça a minha mesa, né? Vou botar aqui a caixinha. Vamos lá, vê esse carregador. Olha aí, ele fica assim. São quatro saídas USB 1.0, na saída 1.0 tem aqui. Então não deve ser uma coisa muito veloz. Mas ele tem uma, duas, três, quatro, cinco saídas. E tem um negócio de uma câmera aqui em cima, ó rapaz. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Olha. Em cima tem uma câmera. E tem um microfone do lado. Interessante, né? Se você quiser espionar alguém, é por aí. Então, eu vou colocar aqui esse pé. É um pé que ele tem aqui. Que é pra você prender aqui. E ele ficar aí em cima da sua mesa. De boa, na lagoa. Mostrar pra vocês aqui, galera. O aplicativo é esse do patinho aqui embaixo. CamDuck, tá? Clicou. Depois de você configurar, você já vai ter aí sua câmera. É só você clicar no play. E você já tá vendo aqui, ó. Oi. Galera, é basicamente todo o dispositivo inteligente assim. Você se conecta na sua conexão aí 2G da sua casa. Ele não vai funcionar na 5G, tá? E aí, ele vai pedir pra você conectar na câmera. E lá tem uma Wi-Fi aqui da câmera. Vou mostrar pra vocês. Chama CamDuck alguma coisa. Ela aparece aqui. E aí, você conecta e ela faz esse link. Transfere a sua Wi-Fi de casa pra ela, tá? Acredito que seja essa daqui, ó. Tá mostrando aqui. Já tá mostrando. Pode dar o zoom. Vou botar em 1080p. Ela tá mostrando ali. Ó, eu tô aqui. Deixa eu ir lá pra perto dela. Pra vocês me verem aqui, né? Olha aí. Tadam! Ela tá bem aqui. Tá com um mau contato aqui na minha tomada. Então, eu não vou vacilar aqui, né? Mas, tem algumas opções aqui. Você pode filmar em 1080p ou 720p, como vocês estão vendo. 720p é mais do que o suficiente, mas você pode botar em Full HD em 1080p. Aqui nos três pontinhos, você pode mudar o nome da câmera. Tem o ID dela aqui. Tem configuração de Wi-Fi, de rede. Informações dela. SD card, se você tiver. Um cartão micro SD. Tá? Você pode ver aqui. Você pode restaurar também as informações de fábrica, caso você queira resetar ela aí. Sei lá, vender ou fazer alguma coisa assim, tá? O aplicativo é bem simples, mas bem intuitivo, né? Não tem nada de extraordinário, mas serve muito se você quiser aí espionar o ambiente, né? Eu posso muito bem colocar ela, sei lá, de frente pro meu setup. E se alguém usar meu PC, eu, ó, fico de olho, é claro. Então, muito interessante. Tem aqui alarmes, foto. Você pode tirar uma foto, né? Se você, por exemplo, você tá em um outro lugar, lá na casa da sua avó. E aí, tira uma foto do que você tá vendo na sua câmera e salva no seu celular, enfim. Wrecking é provavelmente pra guardar aqui no celular uma parte do vídeo. Álbum é vídeos e fotos que você gravou aqui da câmera. SD files é, se ele tivesse com cartão de memória, ela vai gravar na memória interna e você tem acesso através dela. E você pode maximizar aqui a tela pra ver em tela cheia, seja lá o que você está assistindo. Então, bacana. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma opção aqui. Acho que é basicamente isso. Você tem aqui em álbum as fotos que você tirou. Eu só tirei uma aqui pra vocês verem. Você pode também adicionar outros dispositivos, caso você tenha outros dispositivos da CamDuck. E aqui as opções são, basicamente, contato deles, o álbum Shop, que deve ser o site deles, né? Que você vai ver mais produtos da CamDuck, tá bom? Muito interessante. É um produto que eu vou, óbvio, testar, né? E muito interessante, galera. Se você tem aí numa empresa ou alguma coisa assim, ele vai te ajudar a manter a segurança do ambiente. Tá isso, galera. É uma câmera muito bacana, tá? Ela tem aí detecção de movimento. Tem umas coisas muito legais que você pode explorar. Então, é muito legal porque ela fica ali totalmente escondida. Ela está aqui na minha frente agora e ela não fica nenhuma luz ligada, né? Fora, quando você liga ela, ela realmente não fica com LED nenhum ligado. Isso é muito importante, caso você queira manter escondida, tá? Então, pra você ter em cima de uma mesa ou em cima de uma mesa de canto, mesa de centro, bacana. Que aí você pode usar ali como carregador e vai deixar você bem, bem seguro aí, porque ela filma bem legal, como vocês viram, tá bom? A qualidade é aceitável, não é lá que é uma qualidade maravilhosa, mas convenhamos que é uma câmera espiana. Beleza? É interessante. Se você está desconfiando de alguém, você não quer que a pessoa saiba que você tem aí uma câmera no ambiente, e é legal porque ele vai estar lá, você bota um celular pra carregar lá, alguma coisa, e ele está ali do lado, ó. Gravando, se você quiser, né? Ele está gravando. Acredito que você tenha que abrir aqui, ó, com essa paleta pra colocar um cartão de memória que vai fazer ele... Eu não li o manual, não façam isso, tá? Quando vocês comprarem as coisas, leiam o manual. Esse aqui, mais uma vez não, foi comprado, foi cedido pela empresa pra que eu mostrasse aqui pra vocês. E eu achei muito interessante, eu gosto de trazer produtos diferentes assim aqui, né? Então, vou tirar essa paletinha aqui pra ver se é isso mesmo. Você arranca aqui, ó. Bora, rapaz. Deve ser alguma coisa assim. Estou curioso. Estou curioso, meus amigos. Aí, rapaz, ó, cartão de memória. Pega aqui o cartão de memória mesmo. Aí veio esse negócio desse micro SD aqui, que parece um pendrive. Ele é um pendrive, no caso, né? Eu acho que você encaixa ele aqui. É como eu disse a vocês, eles têm aqui, é um leitor de cartões. Você bota o cartão aqui e lê. Então, você precisa, se você quiser gravar as imagens que ele tá fazendo, você vai precisar, obviamente, aí, ter um cartão micro SD e colocar nele no fundo, como vocês viram que eu abri aí. Muito bem, galera. Então, é isso. Eu achei muito bacana esse produto. Você vai ter lá na sua mesa, na sua, sei lá, no seu escritório, por exemplo. E ninguém vai dizer que isso aqui é uma câmera que vai realmente tá filmando ali 24 horas, né? De repente, até gravando aqui dois, três dias, dependendo do cartão micro SD que você colocar. Então, muito interessante o produto. Vocês viram aí nos testes que ele funciona muito bem. E curtir, galera. Curtir vai ficar em algum lugar, escondido. Tomara que ninguém veja esse vídeo. Mentira, eu não vou fazer isso, né? Por segurança, é interessante esse produto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com a sua galera, que a gente se vê logo mais aqui no Geração Smart. E se você gostou desse vídeo.